Também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre o Eliseu Silva TV e o Hélito, esses dois anjos de Deus, né? E que aí eles resgatam uma mulher com cinco filhos e ainda ela tá grávida, né? E foi jogada na rua, né? Pelo marido, infelizmente passando fome, passando dificuldade. E o nosso querido Eliseu Silva TV, esse anjo de Deus, junto com o Hélito, resgata essa família maravilhosa. E se Deus quiser, vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus Cristo. Igual aconteceu com a Aldelene do canal Chico Coeb, né? Chico Coeb que está ajudando ela, ela já tá construindo a casinha dela, da Aldelene, né? E se Deus quiser também essa outra mulher, né? Que o Eliseu Silva TV resgatou, né? Que foi jogada pelo marido na rua, além de grávida, com cinco filhos, né? Triste galera, triste essa situação em que um covarde desse, né? Faz com a sua própria esposa, né? Mesmo não dando certo galera, arruma um cantinho pra ela poder ficar, né? Dar as coisas para a família, para as crianças, né? Mas infelizmente é malandro, né? Não sei que tipo de mulher vai se envolver com o tipo de gente desse, né? Um vagabundo com malandro. Infelizmente aí, com cinco filhos, passando fome, ainda grávida de novo, preenha, né? De novo. E aí foi jogada na rua. E o nosso querido Eliseu Silva TV, esse anjo de Deus, resgatou ela. Foi lá, fez uma cesta básica, comprou algumas coisas, comprou bolacha. E deu para as crianças que infelizmente aí, estava passando fome, esse anjo de Deus, Eliseu Silva TV, que vem ajudando essas pessoas, vem aí resgatando essas pessoas que infelizmente, principalmente as mulheres que são abandonadas e jogadas na rua, né? Esses covardes, que infelizmente aí, vem fazendo esse tipo de coisa, né? E o nosso querido Eliseu Silva TV, o anjo de Deus junto com Elito, aí resgatou essa mulher. Ela está dando apoio junto com os inscritos. E se Deus quiser, aí vai dar tudo certo, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Com as doações, vai ter doações, a galera vai ajudar. Os inscritos, nosso querido Eliseu Silva TV, que são todos maravilhosos. Vai dar essa força, vai dar essa fortalecida para essa outra mulher que infelizmente, aí foi abandonada pelo marido, foi jogada pelo marido, além de preenha, né? Está grávida, preenha. Infelizmente aí, jogada as traças, jogada na rua com cinco crianças, né? Será que esse malandro, esse vagabundo vai dar as coisas para a criança? Eu acho que não. Porque se fosse um pai de verdade, não deixaria a criança aí, as crianças aí passando fome, né? Mesmo que dando certo, mesmo separando, o que ele tem que fazer? Alugar uma casa para ela e dar alimentação para os filhos, né? Mas infelizmente, isso não acontece. Eu não sei o que a mulher tem na cabeça, que vai se envolver com malandro, com vagabundo. Não sei por quê, né? Não sei por quê, ainda arrumar uma reca de menino, né? Uma reca de filho, infelizmente aí, e ficar jogada, abandonada. Fica abandonada, né? Infelizmente, acontece isso. E nosso querido aí, o nosso anjo de Deus junto com o Hélito, resgatou essa mulher. E aí, galera, o que é que vocês acharam da atitude do nosso querido anjo de Deus e o Hélito? O que é que vocês acharam da atitude? Deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam. Eu achei bonito da parte do Elisio Silva TV, junto com o Hélito, ajudando as pessoas. E a sua opinião? Comente abaixo. Também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like. Apertar o sininho das notificações. Também seus comentários abaixo do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá a todos do canal, Adriano Araújo, tá certo? Galera, pra vocês que quiserem dar um talento no seu cabelo, assim, deixar igual o meu, assim, ó. Top de linha. Eu vou deixar o contato no final desse vídeo do meu amigo Natan, cabeleireiro, tá certo? Vou deixar aí o telefone e o endereço certinho para vocês entrarem em contato. Aqui no Grajaú, tá certo? Para vocês aí, dar um talento no seu cabelo e deixar assim, igual o meu. Vou deixar aí a foto, né, do cartãozinho do meu amigo Natan, cabeleireiro, tá certo? Vá lá, dê o seu talento, tá certo? Seu cabelo, cortar cabelo, tá certo? Enfim, ele vai deixar você no Graja, deixar bonitão assim, igual Adriano Araújo, Natan, cabeleireiro, tá certo? Tá bom? Valeu, aquele abraço. Tá aí, galera, o contato do meu amigo Natan, chalhão, cabeleireiro.